O presidente é que se mandou, Parate com o inferno Da coisa que se encontrou, Mas o moço foi que se mandou Americano, olha vivo, seja sonado, São homens de valor Eu já estou em julia, viverá-te na fé, Vou embora lá atrás O presidente é que se mandou, camarada, Ele me levou Ele me levou, camarada, Todo mundo sabe jogar Ele me levou, camarada, Ele me levou, camarada, Ele me levou, camarada Ele me levou, camarada, Ele me levou, camarada, Ele me levou, camarada Ele me levou, camarada, Ele me levou, camarada, Ele me levou, camarada Oh, minha gente, pode vir, pode chegar Essa ponte está formada É pra gente batear Oh, minha gente, pode vir, pode chegar 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 Oh, minha gente, pode vir, pode vir, pode chegar O meu amor, vamos levar de dinheiro Oh, minha gente, pode vir, pode chegar Oh, minha gente, pode vir, pode chegar A doer, forte na ponta do céu Toda minha gente pode vir, pode chegar 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 Não é meu, não é meu 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 É meu, é meu, é meu É meu, é meu É meu, é meu É meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu